Olá pessoal, meu nome é Angelita Silveira do canal Angelita Baby Crochê. Na aula de hoje eu vou estar ensinando a confeccionar esse belíssimo sapatinho de bebê. Então assista até o final e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Então vamos lá? Para iniciar o corpinho do meu sapatinho, eu vou fazer uma laçadinha e faço um laço inicial. Eu vou introduzi-lo aqui na parte de trás do meu sapatinho, da minha solinha. Exatamente aqui nessa parte de trás. Eu não vou introduzir tudo aqui dentro. Dessa forma. Eu não vou introduzi-lo dessa maneira. Eu vou pegar apenas a parte de cima aqui. Não sei se dá para ver. Apenas essa parte de cima, de trás. Vou fazer um lacinho aqui, prender e vou fazer três correntinhas. Feito as três correntinhas, eu vou laçar novamente a agulha e sempre pegando por trás. Eu vou trabalhar nessa carreira em pontos altos. Já deixando os fiozinhos aqui por atrás. E a gente vai fazendo os pontos altos e já vai fechando, já prendendo esses fiozinhos. Para ficar mais fácil depois na hora do arremate. Eu vou trabalhar essa carreira toda em pontos altos. Dessa forma. Ponto alto. Para quem ainda não sabe fazer a solinha do sapatinho, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link onde eu ensino a fazer essa solinha de sapatinho. Aí vocês acessam o vídeo da solinha. Fazem a solinha e depois para esse vídeo onde eu ensino a fazer o sapatinho. Eu vou trabalhar essa carreira toda em ponto alto, sem aumento, sem diminuições. Eu vou seguir nessa sequência de pontos altos. E volto com vocês já para a gente finalizar essa carreira. Chegando ao final dessa primeira carreira, eu vou fazer mais um ponto alto nesse último aqui. Sempre pegando por trás. E vou fazer mais um ponto alto. Para fechar, eu vou contar aquelas três correntinhas que eu fiz para iniciar. Vou contar uma, duas, três. Na terceira, eu vou introduzir a agulha. E vou puxá-la dentro dos dois fios. Ficando assim a nossa primeira carreira. Para fazer a nossa segunda carreirinha, nós vamos subir novamente três correntinhas. E vamos trabalhar em pontos altos. Só que nessa segunda carreirinha, nós vamos pegar normalmente, onde nós pegamos aqui embaixo. Para fazer os pontos altos. Nós vamos pegar apenas aqui, ó. Como nós estávamos pegando aqui no primeiro. Nós vamos introduzir agora, naquele lugar certinho. E vamos fazer o ponto alto. Um ponto alto. Outro ponto alto. Vamos trabalhar essa carreira, novamente, em pontos altos. Sem aumentos. Normalmente, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer toda essa carreirinha. Quando eu terminar, chegar ao fim dela, eu volto com vocês, para mostrar como eu finalizo e fecho essa segunda carreirinha. Chegando ao final, novamente, dessa segunda carreira. Já vai ficando assim o nosso sapatinho. Para eu finalizar, eu vou fazer mais um ponto alto. E vou contar uma, duas. Na terceira correntinha, eu vou introduzir a agulha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir mais três correntinhas. Para mim trabalhar essa terceira carreira, eu já vou começar fazendo as minhas diminuições aqui na frente. Então, eu vou fazer ponto altos até mais ou menos aqui. E eu vou voltar com vocês depois, mostrando como é que eu faço essa parte da frente. Vou trabalhar. Toda essa parte, desta maneira. Ponto alto. Sob ponto alto. Eu vou trabalhando aqui. Essa carreira até mais ou menos aqui. E volto com vocês, já com essa parte finalizada, para a gente começar já essa parte que vai ser as nossas diminuições. Terminados os meus pontos altos, até aqui. Nessa terceira carreira, eu vou virar minha peça, dobrar. Dessa forma. Alinhar bem certinho, assim, esse primeiro ponto aqui. Deixar bem alinhado. Deixar bem alinhado. Eu vou olhar. Esse primeiro pontinho aqui. Eu vou deixar ele aqui. Não vou contar ele. A partir dele, eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nesse sétimo aqui. Eu vou pegar um pedaço de linha. E vou marcar. Porque vai ser aqui que eu vou começar a fazer as minhas diminuições. Marquei aqui. Vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Marquei aqui. Eu vou pular esse daqui. Esse do meio. E vou contar. Virar minha peça. Dessa forma. Pulei isso aqui. Vou contar. Mais aqui desse lado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Marquei aqui. Vou pegar mais um pedaço de linha. E vou marcar. Feito isso. Por que que eu fiz aqui até oito e aqui só até sete? Como eu pulei esse do meio aqui. Esse do meio já é o oitavo desse lado. Então, vai ser oito desse lado e oito desse lado. Totalizando dezesseis diminuições de pontos que nós vamos fazer. Vou voltar trabalhando aqui desse lado. Vou terminar aqui que ainda tenho mais um ponto. Fiz o meu ponto alto. Chegando aqui, eu vou tirar essa minha marquinha que eu fiz. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou laçar a agulha, introduzir a agulha nesse ponto. Eu vou puxar e fazer uma laçadinha. Deixo na agulha, laço de novo, introduzo no próximo e laço de novo. Ficou assim, três na agulha. Eu vou laçar novamente e vou puxar de uma vez. Essa é a nossa primeira diminuição. Mais uma vez eu vou fazer. Laço a agulha, introduzo no ponto. Laço novamente e puxo. Deixo assim na agulha, vou laçar novamente. e vou puxar de uma vez. Essa já é a nossa segunda diminuição. Eu vou trabalhar dessa forma até chegar aqui. Onde eu marquei. Novamente. Introduzo a agulha. Dou uma laçadinha e deixo na agulha. No próximo ponto, eu introduzo a agulha. E dou uma laçadinha. Ficou três, eu laço novamente e puxo de uma vez. Dessa forma. Eu vou fazer as minhas carreiras até aqui e depois eu volto com vocês. Chegando ao final dessas minhas diminuições. Observe que cheguei aqui onde eu marquei. Eu vou tirar a minha marcação. E vou fazer mais uma diminuição. Laço a agulha, introduzo no ponto. E puxo. Vou laçar novamente e puxar. Deixando duas na agulha. Não vou fechar esse ponto, vou deixar ele aqui. E vou laçar a agulha. E pro próximo ponto. Lacei. Eu puxo só esse. Ficou três na agulha. Pra unir eles, eu vou laçar e vou puxar de uma vez. Bom, essa foi a nossa última diminuição. Agora, vamos trabalhar no próximo ponto. Um ponto alto. No próximo. Um ponto alto. No próximo. Um ponto alto. Eu vou seguir a minha carreira. Fazendo ponto altos. Mais ou menos até aqui. Por quê? Porque aqui atrás, eu vou fazer uma diminuição também. Porque como esse sapatinho não vai ter nenhuma argolinha pra fechar, pra prender. Vai ser dessa forma assim. Aqui eu vou fazer umas diminuições pra ele ficar bem firminho. Pra não correr o risco dele ficar soltando do pé. Então, eu vou trabalhar aqui em ponto alto. Ponto alto. Sobre ponto alto. Ponto alto. Então, faça os seus pontos aí. Que quando eu chegar aqui, eu volto novamente já pra mostrar como eu faço. Fiz os meus pontos altos. Agora aqui, ó. Nessa parte de trás, eu vou fazer mais uma diminuição. Como eu vou fazer? Aqui nesse meio aqui. Eu vou pegar nele. Vou fechar certinho aqui. Pra mim descobrir onde é o meio do meu sapatinho. Aqui nessa parte de trás. Tô na parte de trás. Aqui, ó. Nesse meio. Assim. Aqui eu vou fazer diminuição. Eu não vou marcar não. Se você quiser colocar uma marcação, pode colocar. Mas como tá bem fácil aqui. Eu vou deixar aqui. Dessa forma. Eu vou terminar aqui os meus pontos altos. Pronto. Terminei meu ponto alto. Tô aqui bem no meinho. Eu vou laçar a agulha. E vou fazer... Vou fazer minha diminuição. Introduzindo a agulha no ponto. Puxei. Dou uma laçadinha. Ficou na agulha. Laço novamente. No próximo. Introduzo a agulha e puxo. Dou uma laçadinha. Ficou agora três. Eu vou fechar. De uma vez. Fechei de uma vez. Eu vou trabalhar. No próximo. Fazendo ponto alto. Novamente. Voltando. Fazendo meus pontos altos. Até. Fechar. Aqui essa minha carreira. Eu vou subir. Uma, duas, três. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Gente. Olha só como vai ficando. Percebe que aqui deu, já deu uma... Já começou a entrar pra dentro, né? Eu vou fazer mais uma carreira. Já sendo já a quarta carreira. Eu vou subir. Uma. Duas. Três. Correntinhas. Laço a agulha. E vou trabalhar. Ponto a ponto. Fazendo ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Vou fazer mais devagarzinho aqui. Pra vocês que ainda não sabem. Que ainda estão aprendendo. Tem um pouco de facilidade. Dois. Laço a agulha. Laço a agulha. Nesse primeiro ponto que eu tenho aqui. Eu vou introduzir a agulha. Puxo lá atrás. Pra cima. Puxei. Eu vou laçar a agulha novamente. Puxei. Puxei. Introduzi. Ficou dois lacinhos. Eu vou laçar novamente. E puxo de uma vez. Esse é o nosso ponto alto. Laço a agulha. Introduzo no próximo ponto. Puxo. Ficando assim. Laço. Puxo um. Laço. Puxo dois. Eu tenho no canal. Um vídeo pra iniciantes. Onde eu ensino a fazer. Os primeiros pontos. Você que tem vontade de aprender. Que ainda não sabe fazer. Eu indico que você. Assista. Esse vídeo. Pra você. Aprender como é que se faz os pontos. Pra que você tenha. Uma melhor facilidade. Na hora de você. Fazer uma pecinha. Eu vou trabalhando aqui. Os meus pontos. Já tô chegando aqui. Onde eu fiz a minha diminuição. Porque. Nessa última carreira. Eu vou fazer mais uma diminuição. Vou fazer diminuições na frente. Pra fechar. Ficar bonitinho. Observe. Cheguei aqui. Aonde eu comecei. A minha primeira diminuição. Aqui ó. Essa foi a minha. Essa foi a minha. Essa foi a minha primeira. Aqui. Eu vou laçar a minha agulha. Introduzir aqui. Nesse primeiro ponto. Laço e puxo uma vez. E deixo na agulha. Laço novamente. Introduzo no próximo ponto. Puxo. E laço mais uma vez. Ficando assim. Três. Na agulha. Eu vou laçar novamente. Vou puxar de uma vez. Novamente. Nesse próximo ponto. Eu vou introduzir a minha agulha. Vou laçar novamente. E vou puxar. Deixando. Apenas um. Eu laço. No próximo ponto. Introduzo. E vou puxar novamente. Deixando dessa forma. Laço novamente. E puxo todos. Eu vou fazer essas diminuições. Até. Essa última diminuição. Aqui que eu tenho. Essa aqui é a minha última diminuição. Então eu vou fazer as minhas diminuições. Até chegar aqui. Aqui. Cheguei ao final da minha diminuição. No próximo ponto. Já vou trabalhar. Em ponto alto. Um ponto alto. Outro ponto alto. E vou trabalhar. Toda essa parte da minha carreirinha. Até chegar aqui. Nessa pontinha. Aqui. Onde eu vou fazer mais uma diminuição. Um ponto alto. Um ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. Eu vou fazer meus pontos altos. Feito os meus pontos altos. Feito os meus pontos altos. Eu vou. Virar. O meu sapatinho. E vou. Posicioná-lo aqui. Novamente. gradient. E vou olhar. Aqui nessa parte. De trás. Eu vou achar. O meio. É mais ou menos aqui. Então aqui nesse ponto. Eu vou fazer. A minha última diminuição. O себя vai fazer. O denominado. Eu vou fazer. e me parper continuar fazionestone. O meu eleitor. Vamos lá, preciso fazer mais um ponto alto. Pronto, cheguei aqui no ponto que eu vou diminuir, eu vou introduzir a agulha, laçar e deixar na agulha. Vou no próximo, introduzir a agulha, laçar e deixar na agulha. Ficando três, eu vou laçar novamente e vou puxar. Vou fazer mais um ponto alto, normalmente, no próximo ponto. Chegando aqui onde eu fiz as minhas três correntinhas, eu vou subir, contar uma, duas. Na terceira, eu vou introduzir a minha agulha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou arrematar. Ficando assim o nosso sapatinho. Agora, eu vou estar fazendo a parte que vai ser o lacinho que eu vou colocar na frente. Próximo passo. Próximo passo. Próximo passo. O que é isso?